Música A gente voltaria para a gente terminar a nossa aula de hoje. Hoje a gente só tem aula mesmo de português e produção textual, né? E também aula de inglês e educação física, mas com as outras duas chicas. Primeiro eu quero lembrar com vocês aí que na última aula de produção textual eu deixei para vocês realizarem uma atividade de produção textual falando sobre anúncio publicitário, né? Eu quero que vocês, né, façam aí com atenção, prestem atenção em todas as regras do anúncio publicitário. Por quê? Porque provavelmente esse vai ser um tema da nossa prova, tá? Então eu preciso que vocês, né, estejam atentos aí às regras para anúncio publicitário. Mas também eu quero relembrar com vocês aí um assunto que não estava no nosso livro de produção textual, mas estava no nosso livro de português, que é texto de linguagem não verbal. O que que é um texto de linguagem não verbal? Um texto de linguagem não verbal é aquele texto onde eu só tenho imagens. Tia, mas se é texto tem que ter escrito. Não. Ah, eu falei para vocês, quando eu falei, dei para vocês o assunto sobre texto não verbal. Perdão, eu disse para vocês o quê? Que o texto de linguagem não verbal, ele não precisa ter palavras escritas. A imagem, por si, ela já vai dizer o que está querendo ser transmitido através dela ali, para quem está olhando o quadro. Então quando a gente ouve falar de exposição cultural, exposição de quadros, exposição de algum artista famoso, a maioria desses artistas não usa palavras para fazer as suas exposições, os seus quadros, as suas esculturas, né? Através do que ele está demonstrando na pintura dele, ele já está dizendo o que ele quer. E aí nós vimos isso no nosso livro de artes, vimos isso no nosso livro de português, onde tem pinturas de artistas muito famosos, como Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, qual foi o outro? Romero de Brito, Romero Brito, né? E tem outros, é porque a tia acaba não lembrando. Esses artistas, eles só utilizaram a pintura, só utilizaram a arte para transmitir o que eles queriam, né? O que eles queriam passar. Tem no nosso livro um quadro de um artista bem famoso, que foi o quadro do texto, né? Que nós fizemos de linguagem não verbal. Deixa eu só te achar ele aqui. Não sei se foi no primeiro trimestre que nós falamos sobre ele. Que fala sobre a família, né? Aquela família de... Que estava muito feliz, muito triste. Ficou no segundo trimestre. No meu livro é uma imagem pequena, mas no de vocês é uma imagem maior. Então fica mais fácil para vocês poderem ver aí. Deixa eu botar assim. Espero que esteja todo mundo vendo, tá? Esse quadro, ele foi pintado por Tarsila do Amaral e ela representou ali, sem utilizar palavras, uma família que não era uma família muito feliz, mas era uma família unida. Apesar das circunstâncias, a gente consegue perceber na imagem que é uma família pobre, não é uma família rica, também não é uma família miserável, né? Que passe fome, que tenha necessidades. Tenha suas necessidades, mas não tantas. Aí no nosso livro de artes, nós temos aquela imagem famosa que a gente já tinha visto até lá no segundo ano, quando a gente falou sobre alguns artistas também, que é a imagem dos retirantes, né? Que saíram lá do Nordeste, aquela família que passava fome. Eles são uma família miserável. Então, na pintura, o artista já quis dizer para a gente o que ele estava observando. Então, através da pintura, ele já consegue passar toda a mensagem do que ele quer transmitir. O que eu quero que vocês façam? Eu vou deixar também por escrito lá no nosso roteiro de atividades. Vocês vão pesquisar, presta atenção, vocês vão pesquisar imagens, né? De pessoas ou de alguma coisa que você queira. Textos não verbais. E vocês vão reproduzir esses textos não verbais. Tia, mas não é aula de arte, mas é aula de produção textual, tá? Então, vocês vão fazer um texto não verbal em uma folha. Folha daquela de ofício, aquelas que a gente utiliza para fazer prova dessas, tá? Vocês vão criar um quadro através da observação de quadros famosos. Então, vocês vão pesquisar na internet aí. A gente vai aproveitar que a gente está com esse meio de comunicação aí na internet. Vocês vão pesquisar quadros de pessoas famosas ou qualquer outra imagem que vocês queiram. E vocês vão transmitir para o papel, para a folhinha, tá? Vai fazer bonitinho com margem, arrumadinho, tá? Não quero que escrevam nada. A única coisa que você vai escrever é na parte de trás da folha, o seu nome, a data do dia que você está fazendo e a sua turma. Por quê? Quando a gente voltar para a escola, vocês vão me entregar. Vai criar a sua imagem aí bonitinha, tá? Colorida, bem graciosa, como está no nosso livro. Nos livros dos anos anteriores, vocês vão ter várias outras imagens também. Tia, eu posso recortar e colar? Não, não quero que você recorte e cole. Eu quero que você crie, tá? Vai ser o seu texto não verbal. Mas o seu texto, assim como na atividade do livro que eu estava pedindo lá para vocês fazerem, na página 99, aí alguns até me questionaram porque tinha linha na folha, né? Foi um erro do texto, do livro, né? De quem escreveu o livro. Porque como vocês vão desenhar num lugar que tem linha? Mas eu disse que dava para desenhar, vocês podiam ter desenhado por cima mesmo. Da mesma forma como vocês criaram lá, vocês vão criar na folha, tá? Vai ser a nossa produção textual, o texto não verbal, tá bom? Então prestem atenção lá. Então no nosso livro de produção de texto, nós não temos nada para corrigir ainda, por enquanto, porque eu já corrigi os últimos trabalhos. O último trabalho que eu corrigi com vocês foi notícia de jornal. Já foi corrigido, já foi feito, tá? Paramos na página 34, que foi esse aqui. Essa eu não posso corrigir porque é uma resposta pessoal. Os próximos trabalhos já são o terceiro trimestre, então eu não vou entrar nele agora. Só vou entrar depois. E eu deixei para vocês estarem realizando também atividades neste livro, tá? Que nós deveríamos corrigir. Então nós vamos corrigir aí agora. Eu deixei da página... Deixa eu só achar qual foi a página. Da página 20... Não, a página 20 eu já corrigi. Da página 21 até a página 25, tá? Então vamos lá. Na página 21, o número 13, resposta pessoal. Você já deu chance para um colega ou presenciou alguém perdoando outra pessoa por atitude alguma vez? Descreva. Então você vai descrever aí se você já deu chance para alguém pedir desculpa, ou se você já pediu desculpa, ou se você já viu alguém pedindo desculpas por alguma coisa, tá? Você vai escrever aí para mim como que foi. No número 14, lá na página 21, tá? Do nosso livro Trabalhando com as Literaturas. Você tem que pegar seu livro, não esquece, para você dar uma olhadinha. Hum... A resposta é... Plantação... Dê milho, tá? Plantação de milho. Número 15, escreva o inicial de cada figura no local indicado e descubra que tipo de animal o gavião teria que comer para proteger a lavoura. Quem é esperto nem precisa, né, gente? Pensar muito. Se você ler o texto, você vai saber que eram insetos. Depois nós vamos passar para a página 22, no número 16. Vamos escrever aqui, ó. Página 22, número 16. Com o tempo, as penas do gavião começaram a crescer e ele já podia voar. O gavião, então, fez um pedido ao seu José para que pudesse buscar a sua. Partindo desta seta, elimine as letras K, Y, X, W, Z, Q e G e descubra a palavra que completa o pedido do gavião. Quem lê o texto também já vai saber, não vai precisar nem muita coisa. Mas você tem que eliminar as letras, tá? Dar um risquinho nas letras. Que era família. Família, tá? Depois o 17 embaixo. Colocando sua atividade na frente do espelho, você poderá ler o aviso da placa aos insetos. Copie o aviso na ordem correta. Aí, na plaquinha do lado, você vai escrever o que está escrito ali, né, de forma correta. Assim, ó. Eu vou botar aqui, eu consigo ver o que está escrito. Afaste-se da plantação. Aí, se você não conseguir, você vai na frente do espelho, coloca lá porque está escrito espelhado. Por isso. Aí, a gente vai escrever aqui embaixo. Afaste-se da plantação. Então, aí está o aviso. A, com letra E, com ponto de exclamação. Bom? Então, é afaste-se, tá? Deixa eu ser um alívio aqui. Afaste-se. Deixa eu completar aqui. Afaste-se. Tá? Isso. Afaste-se da plantação. É isso aí. Agora, a gente vai passar para a página 23, a 24 e a 25. Então, eu vou apagar aqui, porque não adianta escrever aqui no cantinho. Vou passar para a 23, vou apagar e a gente já volta, tá bom? Vamos lá, voltei. Então, página 23, número 18. Na página 23, no número 18, pergunta assim. Organize as sílabas e escreva como os gaviões ficaram sendo chamados. Eles ficaram sendo chamados de gaviões das lavouras. Certo? Ah, 19. Hoje, muitos países adotaram os gaviões ou gavião como aliado no controle de pragas. Encontro no diagrama os principais cereais em que os gaviões atuam no controle das pragas. Aí, ó, são milhos e soja. Aí, então, vamos botar aqui embaixo, 19, que é para você escrever na linha lá embaixo, tá? 19. Milho e soja, tá? Essas daí são as plantações que o gavião trabalha no controle de pragas. Página 24. Aí, na página 24, você tem que pintar o dia e o mês em que a cidade de Camaragibe realiza uma grande celebração do dia do gavião na agricultura. Então, nós vamos pintar, página 24, aqui, ó, número 20, tá? Número 20, vocês vão pintar a bolinha onde tem 10 e vão pintar o mês de dezembro, tá? 10 de dezembro. Pintem esses dois aí. 21, encontre e pinte na cena o inseto que os gaviões combatem nas plantações. São os gafanhotos ali, bem na, na, pousadinho na folha do milho. Não é a libélula, também não é a borboleta, tá? Página 25, vou ver se dava a colocar aqui, porque esse é só pra completar, vamos ver aqui, se cabe, né? Página 25, número 22. Na página 25, número 2, complete o texto corretamente, de acordo com a história que você lê. Aí eu vou só botar as palavras, em todos e todos os insetos que apareciam eram devorados pelo gavião e sua família, ponto. Isso deu tão certo que os fazendeiros da região adotaram o mesmo sistema de contratação do senhor ou do seu José. Não esquece José, letra maiúscula, tá bom? Só não vai dar pra eu pôr aqui o 23. Então eu vou apagar, vou botar aqui o 23, tá? Tá, ó, tá bem aqui embaixo, não confunde, hein? Número 23 aí. Número 23, troque os números pelas sílabas, são só duas palavras. Aqui, ó, vai ser esposa e filhos. São essas duas palavras no 23. E o 24, circule a figura que não pertence à história. Qual é a figura que não pertence à história? É a bicicleta. Circula ela aí, tá bom? Então, esse aí foi o nosso trabalho. Depois eu vou ver se a gente vai fazer mais alguma coisa relacionada a este livro. Tá? Segura aí a ansiedade, que a tia vai preparar algumas coisas e aí depois a tia fala com vocês. Tá? Espero que todos estejam fazendo as atividades. Gostaria de ver mais vocês lá no chat. Pouquíssimos de vocês comparecem lá. Agora a gente tá com uma novidade, né? Porque a gente tá fazendo videochamada. Tá bem legal. Apesar de, de vez em quando, a internet agarrar um pouquinho, né? Ficar um pouco travado. Mas tá sendo bem legal porque a gente tá tendo um tempo de relacionamento. Tempo que a gente consegue se ver. Pra gente matar a saudade do rostinho do outro. Tá bom? E aí vocês podem fazer perguntas ao vivo. É bem legal. Então, quem ainda não entrou, ainda tem tempo de entrar porque a gente ainda vai ficar um tempo em casa, né? A gente não sabe quando que o governo vai liberar as escolas aí pra gente voltar a estudar na escola e tudo. Na verdade, a gente tá morrendo de saudade. Mas é necessário. A gente precisa se cuidar, se preservar, se guardar aí desse vírus que tá rodando por aí. Tá? Se você sair de casa, não esquece, usa sua máscara. Quando a gente voltar pra escola também a gente vai ter que usar. Tá bom? Então, a Tita tá com muita saudade de todo mundo. Então, vai lá no chat. Faz uma videochamada com a gente pra gente poder ter mais esse tempinho junto aí. Poder se matar a saudade. Tá? Fiquem com Deus. Até amanhã. Até a próxima aula. Façam as atividades e leiam. Leiam. E estudem as tabuadas. Um beijo. Fiquem com Deus.